Vamos agora acompanhar os destaques daquilo que movimentou o Brasil e o mundo no Minuto JR. Joga na tela. As queimadas quase dobraram na Amazônia Legal em novembro em relação ao mesmo mês de 2021. Foram devastados 775 mil hectares do território brasileiro em novembro, 89% a mais do que no mesmo mês do ano passado, segundo o relatório de um consórcio de ONGs. A plataforma informou em nota que os dados confirmam a escalada de destruição ambiental nos últimos meses do governo de Jair Bolsonaro. Enfermeiras e enfermeiros britânicos iniciaram hoje uma greve sem precedentes como o último recurso para obter melhores salários, diante da crise que provoca um crescente descontentamento social no Reino Unido. Até 100 mil profissionais não trabalharão de 8 da manhã às 8 da noite, depois que rejeitaram uma proposta do governo. Esta é a primeira greve nacional nos 106 anos do sindicato Royal College of Nursing. A China ameaçou hoje adotar medidas contra o Reino Unido caso o governo do país não atue para permitir que os diplomatas chineses trabalhem de maneira livre, depois que Pequim convocou para consulta seus representantes envolvidos na criação de um manifestante chinês em Manchester. A China exigiu que o Reino Unido cumpra as obrigações com base no direito internacional e os acordos consulares bilaterais.